Eu já transformei o spawn inteiro da Criativa Squad 3 em Bedrock E também teve alguém que transformou o outro lado aqui em Skook Mas isso aqui não é o bastante Porque hoje eu vou transformar outra parte do spawn em Minérios E pra começar eu tô com um pouquinho aqui no meu inventário Eu vou dar esse bioma de Minérios como presente de reconciliação Pra um player específico aqui da Criativa Squad 3, já que... Ah, para, mano, o que é isso aqui, velho? Mais um? Mais o quê, cara? Mais uma contaminação? Será mais um bioma que eu tô fazendo aqui, velho? É, por quê? Porque virou um parça, né, mano? Pelo amor de Deus, todo mundo fica fazendo isso aí É, na verdade esse é o player que eu quero dar o presente Ele acabou de reclamar Hashtag chateado Mas eu dou razão pra ele tá bravo comigo Já que eu traí nossa amizade todas as vezes que ele resolveu me dar confiança Mas com certeza ele vai mudar a reação quando ver que isso aqui vai ficar gigante só pra ele E isso aqui é o que eu tenho de Minério É, não deu muito não, mas acabou todos os meus minérios, mano Eu vou precisar de outras formas pra conseguir mais E por isso eu criei uma lista com todas as formas possíveis de conseguir minérios aqui na Criativa Squad E a primeira forma é a mais clássica Oh, carvão Existem dois tipos disponíveis de mineração com picareta no Minecraft A escavação e também explorando cavernas Mas pra esse tipo de projeto, explorar cavernas é muito melhor Ah, eu sei que carvão é bem importante porque também é um minério Mas se eu for ficar pegando só carvão vai ser complicado Então vai ter alguns carvões que eu vou ter que ignorar Com isso aqui de minério no meu inventário, vamos ver quanto que vai dar pra mim expandir essa área E contando que eu fiquei 10 minutos minerando tudo isso, vamos ver quanto que vai dar Não deu quase nada, velho 10 minutos minerando tudo isso pra não dar quase nada, mano Inclusive o que mais tem aqui é cobre e carvão Só que fica meio impossível trabalhar com o chip me olhando toda hora Isso aqui parece mais edição, mano E por falar em edição eu quero apresentar pra vocês o Filmora E pra você que não sabe, o Undershare Filmora tá com uma nova função que é a edição inteligente de IA Isso basicamente facilita muito você fazer edições ultra profissionais Com máscaras e recortes de objetos ou pessoas Dá pra fazer edições como remover, substituir, alterar plano de fundo, entre outras coisas E seguindo esse mesmo conceito de IA também tem o alongamento de áudio com IA Eu vou explicar o que é isso, mano Pra você que é youtuber sabe muito bem que quando acaba uma música ou você coloca outra ou você simplesmente repete Pro seu vídeo não ficar com aquele aspecto monótono, né? Mas isso vai melhorar muito porque o alongamento de áudio com IA faz com que você literalmente não precise cortar ou repetir a música Porque ele mesmo faz isso pra você Um dos dias que eu cometi a ter feito esse bioma de bedrock foi não ter demarcado o projeto antes Então eu já trouxe aqui um pouco de lã azul pra pelo menos demarcar o tamanho desse bioma, mano Eu vou fazer essa demarcação com o lance do projeto principalmente e não ficar torto na hora de eu finalizar Além disso também tem a tela dividida que dá pra ter muitas ideias só com isso Além de você também poder participar da nova campanha premiada do Filmora que é a Co-Creation More Fun Onde você pode criar o seu próprio vídeo web com o Filmora e seus criadores favoritos usando o recurso de tela dividida E daí com essa tela dividida na campanha do Filmora, se liga O vídeo mais criativo você ganha um drone O vídeo mais procurado você ganha um headphone da Sony E o prêmio de participação são 10 meses de licença do Filmora Então entra no site aí que você vai entender um pouco mais do assunto Não se esqueça de baixar o Filmora nos primeiros links da descrição Pra Windows, Mac e celular E liberte a sua criatividade Vocês não sabem o quanto é difícil me concentrar com o Chip me olhando 24 horas por dia, velho Parece que ele tá julgando se o bioma tá grande ou não, calma aí, cara E uma coisa que eu sei é que todos os biomas aqui do Minecraft, pelo menos a maioria, tem árvores E eu quero fazer algumas árvores de minérios Eu ainda não sei muito bem como que eu vou fazer essas árvores Mas eu acho que a Síndia tá começando a pegar uma forma Mas de qualquer jeito não tem muito o que fazer Porque já acabou os minérios de novo E por isso eu botei nas cavernas e peguei muito mais minérios Eu fiquei por mais ou menos uma hora Mano, eu tô aqui por muito tempo, velho Eu quero muito ver quanto que vai dar do bioma com só esse aqui de baú chuker De minério, na verdade Eu minerei por uma hora realmente achando que ia dar mais da metade do bioma Mas eu acabei me enganando profundamente Uma hora minerados e, mano, não deu nada, velho Olha aquilo ali Comparando com a marcação toda que eu fiz Aquilo ali não é nada, mano Ali são mais de três horas minerando já E eu vou ter que falar de novo, mano Eu não tinha visto que a pixel art do ship tem tanto minério assim Principalmente nessa parte aqui de cima, mano Mas eu não vou pegar isso aqui não Porque senão alguém que fez vai ficar muito triste E por isso eu vou desistir da mineração padrão do Minecraft E colocar o meu segundo ponto da lista De achar minérios em mapas antigos Já que na Creative Squad 3 existe dois mapas únicos de séries passadas Pra quem não sabe, essa daqui é a Creative Squad 2 E se tem um lugar que eu posso achar bastante minérios Eu chutaria aqui Porque há cerca de um ano, além de várias construções e muitos casos sobrenaturais Também existia uma grande ganância no servidor todo E a grande maioria que ia muitos minérios quando morava aqui, mano Então eu passei por várias casas abrindo todos os baús que eu encontrava pelo caminho Mas eu não encontrei nada, mano Só que eu tenho mais uma opção Que no caso é a base do Muca, mano Eu tenho certeza que aqui deve ter alguma coisa Já que o Muca era um dos mais ricos do servidor Eu já vou direto no baú dele, mano O que é isso, velho? Por que essa base tá desse jeito? Ok, alguma coisa vem acontecendo aqui Aqui tem vários baús de muitas coisas, mano Mas aqui também tem baú de minério Mas eu não tô vendo minério bruto aqui, não Parece que eu me ferrei bastante, mano Eu tô muito enganado Então antes de eu voltar pro bioma Eu fui pra minha base pra tentar achar mais alguns minérios Só que o problema tava quando eu voltei pro bioma Porque a árvore que eu tinha feito de minérios não tava mais lá Eu passei por aqui algumas vezes e eu acabei de perceber Que a minha árvore de minérios que eu tinha feito há algum tempo atrás Acabou de sumir Eu tenho certeza que não foi eu que tirei, mano Mas eu tenho alguns minérios aqui que eu peguei da minha base E eu vou acabar colocando aqui Pra ver se eu consigo preencher um pouco mais Então agora é só completar mais um pouco o bioma E depois que eu terminei Eu fiquei off por um momento Só que quando eu voltei Mano, eu tô vendo uma coisa aqui, velho Por que que o Muca tá pegando minério do meu bioma? Mano, quantos minérios que ele já pegou? Peraí Muca Oi? O que que você tá fazendo aí, velho? Eu tô vendo esse lugar bonito, né? Já percebeu? Percebi Tem alguém tirando minério daqui Foi você que tirou? Não, eu tava passando por aqui Vi isso aqui Bem legal, na verdade Você viu o chip já de bigode ali? Eu vi Foi eu que fiz Por que será que o Muca tá pegando meus minérios de diamante? Eu não sei Mas eu não posso deixar isso barato Por isso eu fui na minha base E utilizei a minha máquina de poções Pra fazer poções de visibilidade Tá terminando de fazer as poções de visibilidade, mano E eu acho que eu vou precisar de só uma Eu não sei se o Muca esqueceu Mas eu sei onde ele mora Além de eu tentar recuperar meus minérios O Muca também é um grande participante Pra conseguir mais minérios ainda Pra terminar meu bioma Se eu não me engano A base dele fica aqui, velho Eu já vou fazer o seguinte, mano Eu não sei se ele tá aqui dentro Mas eu não trouxe a furta do couro Que é o principal Pra conseguir entrar aqui Então eu vou ter que quebrar Ok Eu vou ter que colocar só a Elytra Pra ver se eu consigo cair aqui E... Tá Ele tá aqui Tá, ele tá FK Beleza Menos mal Senão ele já tinha me visto faz tempo, mano Tem uns baús aqui Nossa, quase que eu achei que era a bandeira dele, velho É um escudo, ok E aqui já tem um pouco de minério Mano, eu vou furtar tudo, velho Sempre tem que ficar de olho ali Pra ver se ele... Que isso? Mano, tem que ficar de olho ali Pra ver se ele não vai ver Que eu tô aqui Mano, eu vou pegar tudo isso aqui, velho Sinto muito, Muca Mas ninguém mandou você me roubar, mano Ok O Muca voltou Como que eu vou... Mano, como que eu vou sair daqui? Ah, ele foi dormir Ele foi dormir Ele foi dormir É minha hora Calma Ok Tá, eu acho que eu consegui Eu só tenho que fechar o lugar que eu vim Mano, essa foi a missão mais suicida que eu já fiz na minha vida Melhor eu sair daqui o quanto antes Tá, deu certo E agora eu vou consertar finalmente tudo isso aqui que o Muca destruiu, mano É, eu acho que era só isso mesmo que o Muca pegou Mas além disso, eu também vou utilizar todos os blocos que eu peguei lá na base do Muca Pra construir mais um pouco o bioma E é assim que tá ficando, mano Esse projeto tá ficando... Tá ficando muito ruim, viu, Fix Caraca, mano Que isso, velho Tu tá repetindo o projeto da Bedrock que tu já fez Num tamanho muito menor que o bloco, mano, Mineiro, velho Mineiro é uma fácil de pegar Mano, por que que você tá pegando no meu pé toda hora, Mendraque? Eu não tô entendendo isso, velho Mano, é lógico que eu vou pegar no teu pé Lógico que eu vou pegar no teu pé Olha o projeto que tu tá fazendo, mano Projeto feio, ruim Mano, para de ser vacilão, velho Ah, olha, calma a boca, mano Ah, sim, eu e o Mendraque brigamos Mas como eu disse, eu errei muito com ele Ele tem todo o direito de ficar bravo comigo Mas já que ele disse que o Belma tá pequeno Eu vou triplicar o tamanho dele Mas pra tudo isso de espaço Eu vou precisar de muito mais minério, mano E por isso o terceiro item da lista É quebrar uma chunk inteira com beacon Pra isso eu vou querer achar pelo menos um lugar Que seja um pouco mais alto Pra ter um pouco mais de minério Na hora que eu for minerar, mano Eu acho que aqui tá perfeito Um beacon vai me ajudar muito A pegar todos os minérios Quebrando essa chunk toda E além disso eu também vou fazer Um armazém pequeno aqui Pra conseguir colocar pelo menos os minérios Pronto Agora eu tô mais confortável Pra deixar meus minérios aqui nos baús E agora eu vou destruir esse chunk todo Pra conseguir o máximo de minérios Inclusive se você descobrir o quanto de minério Eu conseguir só nessa escavação aqui nos comentários Eu vou dar um coração E se você por algum acaso For um gênio do futuro E saber que aqui tem 846 minérios Você tá muito certo Mas eu acho que ninguém vai acertar, velho A não ser que você tenha visto o vídeo de trás pra frente Mas digamos que só isso de minério, mano Comparado com o tanto que eu tenho que colocar ainda É muito pouco Então já vamos direto pro penúltimo item da lista Que no caso são máquinas de TNT, mano E aqui eu já tenho uma Que tá preparada pra fazer o negócio E se eu não me engano É só eu colocar isso aqui E... Quase que levou o bloco junto E agora finalmente ele vai começar A passar pelo lugar todo E começar a explodir tudo E deixar todos os minérios prontinhos pra mim pegar Pelo menos é o que eu espero Ai, meu Deus, velho O que é isso? Eu nem sabia que existia lápis lazuli nessa Camada, velho O que é isso? É, mas eu acho que tem um problema É, tem um grande problema Eu esqueci de colocar o negócio pra parar essa máquina Ainda bem que tem um portal aqui perto E agora... Ok, parou É... Pensa num estrago E olha o tanto de minério que já apareceu aqui É, eu acho que deu bom E além de eu pegar todos os minérios Que já ficaram expostos com a primeira passada Eu também fiz o sistema pra máquina voltar no lugar E agora é só ir passando a máquina Camada por camada E pegando os minérios que aparecem E de primeira Esse foi um dos melhores modos que eu encontrei Até agora isso aqui não rendeu muito, mano Já faz um tempo que eu tô aqui Passando a máquina Pra ver se eu consigo achar mais minérios Mas até agora Juntando com tudo Que isso? Juntando com tudo Principalmente aquela chunk Eu já tenho mais de um pauchuca de minérios Mesmo que não tenha tantos minérios diversificados Eu acho que já dá pra usar bastante tudo isso aqui Pra construir esse biome inteiro Dá pra ver perfeitamente Que precisa de muito mais minérios Pelo que parece Eu vou ter que usar outra técnica, mano Porque, olha isso Principalmente por aqui, mano Só tem carvão e cobre E um pouco de ferro também Mas é mais carvão e cobre Isso aqui tá muito ruim Principalmente porque Mais ou menos aqui Tem muito mais diversidade de minérios E coisas assim Olha só Aqui tem ouro Tem esmeralda Diamante Lápis lazuli E ali só tem literalmente Três minérios É, tá muito complicado, mano Sem contar também que Oitocentos e quarenta e três E mais um pouquinho Não deu pra fazer Nenhum terço dos biomas todos Até o chip sabe Que isso aqui tá ruim, mano Beijos de luz Pra falar bem a verdade Aqui não tá do jeito que eu quero Acabou se tornando Gigantesco vazio Eu não consegui nem completar Cinquenta por cento do bioma Mas isso vai mudar Porque a cerca de um mês atrás Eu peguei o Muca usando o hack No Minecraft Tá, eu vim aqui Tentar minerar um pouco E parece que o Muca Tá com uma atitude bem suspeita, mano Eu comecei a gravar aqui Porque pelo que eu vi Ele tava meio que cavando Pelos lugares aqui Tipo, como se ele soubesse Onde tinha diamante Tá ligado? Olha só isso, mano Vou tentar cair aqui, ó No lugar onde ele tá Que isso, cara? Ok Eu tô atrás dele Ele não me percebeu ainda Tentando ver se ele realmente Tá tentando achar diamante, mano Espero que ele não me perceba Tá, eu acho que ele não vai olhar pra trás Se ele olhar pra trás Vou dar uma espadada nele Você tá zoando Mano, ele tá de x-ray Ele tá de x-ray Vocês viram que ele achou diamante? Que isso? Calma, calma, calma Calma, não, não, não Calma, não me bate Mano, eu vi um negócio Eu tô atrás de você Há bastante tempo, na verdade Eu vi que você tava achando diamante Tipo, muito fácil, cara Eu sou minerador? É, você é minerador? É habilidade agora? Você consegue achar? Ver o diamante onde tá no mapa? Ah, eu sinto a presença E pego por aqui Calma aí Eu vou abrir um espaço aqui Pra dar crítico Ah, da fixe Que isso? Para de matar, velho Mano, você... Calma, calma Você sabe que isso aí É muita trapaça, né? Não é, não é Não tô falando nada Ah, não é Eu posso muito bem Queimar até o filme agora Pra Criative Squad inteira, velho Você tá usando cheat Você tá usando x-ray Com a cara dura, velho Ah, como é que você sabe? Nada a ver Ah, como que eu sei? Eu tô atrás de você Há muito tempo Eu tô te olhando Vendo o buraco de mió Que você tá fazendo Pra conseguir achar diamante Tipo assim De primeira Mas e agora? O que que vai acontecer? Ah, você vai ver, Muka O resto eu me viro Não Eu nunca achei que eu teria que ir Pro lado dessas forças ocultas Mas pela dificuldade De todos os métodos Que eu já testei E não deram em nada Eu vou ser obrigado A chegar no meu último ponto da lista O x-ray Ok, eu acabei de baixar aqui Uma textura Que parece que é o hack E é até complicado Pra mim falar isso Porque eu tô com muito medo De ser banido Logo que eu colocar, velho E eu nem sei como que faz isso aqui Eu não sei se é um mod Que é dentro do Da textura Mas ela tá aqui, mano Tá, eu acho que é só O dar concluído Por favor, não seja banido Que que é isso? Mano, que que é isso, velho? Nossa Caraca, dá pra ver todos os minérios Do mundo inteiro, velho Que que é isso, mano? Nossa, provavelmente eu vou ser banido Com certeza É real isso aqui Ou é bug? Não é possível que isso aqui seja real, mano Que dá pra ver os minérios mesmo Tá Que isso, mano? Isso aqui vai me ajudar muito A construir o bioma, cara E finalmente chega de ter só cobre e carvão, mano Finalmente eu vou conseguir pegar muito mais minério É... Ah Eu achei que eu tinha achado uma base secreta E com esse último item da lista Eu finalmente posso concluir o meu bioma E o negócio que eu preciso fazer É seguir o hack E conseguir todos os minérios que eu preciso Impressionante que mesmo com o x-ray Isso aqui deu muito trabalho, cara E eu nem sei se eu tenho todos os minérios Pra conseguir fazer tudo isso aqui Mas agora eu tô empolgado Vambora E agora ficou bem mais fácil de construir o bioma Até porque se acabar os minérios Eu posso simplesmente usar o x-ray pra eu pegar mais, né? O grande problema é o alerta de hack do servidor Que pode me denunciar a qualquer momento Ô, fix Por que que você roubou meus min... Ah... Acho que agora entendi Você viu, mano? Desculpa Muka, ó Inclusive eu preciso te falar um negócio, velho Eu sei que eu roubei teus minérios E talvez você já tenha descobrido Mas, mano Você tem netherite? Por favor, mano Aqueles anciente Anciente debris lá Mas você roubou meus minérios Eu juro Eu juro Eu juro que... Eu não sei o que eu faço pra me desculpar Mas eu juro que eu faço alguma coisa, eu prometo Relaxa, relaxa Eu vou lá buscar porque eu tenho bastante também Ok Alô Alô Conseguiu? Cheguei, cheguei Mano, eu não acredito que você tem... Tô brincando Ah, tá, pô Pô, já tá, já quebrei já, mano Perfeito, Muka, obrigado, velho Ô, Fixo, eu tô vendo que você tem muito, mas muito minério aqui Mas faz pouco tempo que você começou Você não usou hack, não, né? Não, mano, eu vou usar hack? Como assim? Eu te peguei no negócio lá do hack? Como que eu vou usar? Eu vou me auto-incriminar? Sei Agora eu te entendo E finalmente, depois de ter pegado muito minério Eu consegui terminar o bioma, mano Mas lógico que isso aqui não tá totalmente feito Já que eu pedi muitos destritos ancestrais pro Muka Eu quero utilizar isso aqui pra uma só coisa Como eu disse no começo do vídeo Todo bioma precisa de árvores, né? Mas esse bloco aqui, ele combina muito mais com qualquer outro bloco de minérios Pra ser um tronco de árvore, mano Olha só isso aqui Mano, isso aqui fica perfeito, cara E por isso agora eu vou fazer um monte de árvores com esse mesmo estilo E pra isso eu vou utilizar muito desses destritos ancestrais E além do mais, como sobrou alguns minérios Eu vou utilizar todos também pra construir as folhas da árvore Agora sim tá com um pouco mais de cara de bioma, mano Olha o tanto de árvore que eu fiz Mas eu acho que tá faltando mais uma coisa Que são as gramas Eu não vou fazer de grama normal, lógico Eu tô pensando em uma outra opção Tô vindo aqui no oceano Porque aqui tem aqueles geodos de ametista muito mais aparente, mano Então vai dar pra mim achar bem de boa Boa, acabei de achar uma bem aqui perto da minha base Eu vou pegar muitas ametistas com a minha picareta de toque suave Já que ela serve perfeitamente pra ser a grama do meu bioma É de madrugada e o Mendraki ainda não voltou no servidor, mano Eu quero fazer uma surpresa pra ele Mas eu acho que só isso aqui ainda não vai dar conta Então além de eu colocar uma grama totalmente diferente Antes de tudo, eu quero fazer um castelão gigantesco aqui Eu vou construir um castelo de minérios usando um pouco de pedra como um aspecto de ruína Eu acho que esse castelo ficou melhor do que eu pensei Eu tô quase achando que eu vou pegar isso aqui pra mim, mano Tá muito da hora Principalmente esse castelinho Mas eu já vou aproveitar que são 8 horas da manhã E o Mendraki provavelmente já já vai vir aqui pra gravar o vídeo dele Então pra terminar tudo Eu vou vir aqui e vou pegar um monte de cristal de ametista E vou colocar como se fosse grama, mano E olha só como ficou, mano Todo isso aqui de graminha Que na verdade é ametista Ficou muito mais da hora, velho Parece muito mais um bioma de verdade Olha só o que temos por aqui Parece que isso aqui melhorou, hein, Fix? É, mano Você não tá mais bravo comigo, não? Sempre estive, né, mano? Como é que eu não fico bravo contigo? Ó, vou falar bem a verdade pra você, velho A gente era um... A gente era aliado desde o começo da série E, mano, eu fiz isso aqui pra ver se a gente consegue ser aliado de novo, velho Eu fiz isso aqui pro C Era trap Era trap, era trap Não tem trap, não Não tem trap Eu juro que não tem trap Óbvio que tem, óbvio que tem Eu não confio em você, não, mano Eu não confio Você tá falando aí que vai falar a verdade Mas tu nunca falou a verdade pra mim Tu sempre mentiu pra poder me trollar depois Pode caçar, então, velho Eu tô falando que eu fiz isso aqui pra gente reconciliar Nossa amizade e o... Aliás... Aliás... Alienagem Aliás... Não, esse aqui tem trap Esse vídeo até é um castelo, mano Tenho certeza que esse aqui tem alguma trap Eu não acredito nisso, mano Mano, pode procurar Eu vou ficar aqui esperando, então Não é possível, mano O cara pegou 50 mil diamante aqui E é pra você Não é possível Isso aqui vai explodir de uma vez, mano Não vai explodir, velho Por que eu ia ficar 35 horas só pegando minério pra explodir um negócio e fazer você morrer? Eu podia fazer uma trap muito mais... Porque simplesmente você ficou infiltrado lá no time da neve Pra depois me trollar de novo Então tá bom Não quer, né? Vai ficar pra mim, então Tá, fixo Olha, eu acho que eu vou confiar desconfiando de você aí Pode ficar a hora que você quiser aqui, cara Não tem nada Então quer dizer que isso tudo aqui de minério Esse bioma inteiro de minério é meu? É seu, velho Eu literalmente fiz isso aqui só pra... Sei lá, pra gente ter uma reconciliação de novo E ser aliado de novo Porque a gente é muito forte junto, velho Então se eu pegar esse diamante aqui Levar pra minha casa, tudo Não tô roubando, é meu Não tá roubando, é seu Mas se quiser deixar aqui também, tá muito bonito Acha mesmo que eu vou deixar aqui pra alguém roubar antes do que eu, né? Você sabe como que o server é, né? Então finalmente eu e o Meidrax somos aliados de novo E eu confesso que no final não quis dar o bioma todo Até porque isso aqui ficou muito bonito Só que essa história ainda não acabou Porque ainda falta muitos players que querem me ver morto E vai ser uma tarefa muito difícil conseguir a amizade de cada um de volta E se você não tiver que tomar outras medidas? Então se inscreve no canal pra acompanhar tudo isso